O dom de secção para criar pontos de apoio Esse aqui eu acho que é uma coisa que muita gente não tem Normalmente o dom de secção o pessoal até sabe seccionar o dente e tal Mas esquece dessa ideia aqui É você fazer uma cava no dente, como eu estou mostrando aqui Uma cava para você apoiar o seu instrumental Ajudar você a luxar e remover o dente Pode ser feito para dentes inclusos Por exemplo, o dente que está deitado Você removeu a coroa, você faz um ponto Aqui assim, uma cava aqui assim nessa região Para você conseguir pôr a sua alavanca e puxar E pescar o dente, pescar aquela raiz Que está ali quando o dente é horizontal Quando o dente está horizontal Então, em outras situações, principalmente com raízes bulbosas Eu adorei isso, bulbosas Raízes bulbosas, divergentes Uma para lá, outra para cá Um olho no gato, outro no padre Com dilacerações Novas secções radiculares Devem ser feitas para criar espaço Para a sua remoção completa Então você vai fazer essa secção aqui Mas ela não vai ser completa Ela vai ser apenas para que você consiga encaixar A ponta do seu instrumental aí E aí sim fazer a extração daquele dente Aqui eu mostro um passo a passo Foi feito o alívio Aí foi criado um espaço para que a broca chegasse lá embaixo E conseguisse fazer essa cava Tá certo? Fez a cava Colocou o instrumental com uma bandeirinha Tá aqui, ó, colocada a bandeirinha Na região onde você criou o apoio E... Saiu Viu? Simples assim Claro que não é simples, né? Mas... É possível E é uma ferramenta que talvez você não conhecia Que agora você tem Pelo menos mentalmente Ela vai funcionar Funciona muito bem para mim Tá? Funciona muito bem para mim Vai funcionar bem para você A hora que você pegar esse conhecimento Que você adquiriu E tentar pôr em prática